Essa aula de hoje é mais uma aula, assim, para eu explicar para vocês como é que vai ser a disciplina, a gente vai, nós vamos estar, nós vamos utilizar um sistema que é o sistema remoto da UniAteneu, o R2U, que a gente já vinha utilizando desde o semestre passado, vocês já sabem disso, mas nós tentamos produzir material durante as férias para vocês, até porque esse era o grande problema, como a gente não tinha o recurso do presencial, a gente acabava tendo que produzir material de uma maneira quase, assim, meio exaustiva, e isso foi muito cansativo no primeiro semestre, então nós fizemos um trabalho em conjunto, todos os professores, para a gente produzir material, para que vocês já tivessem aulas prontas, e para que as aulas ao vivo não fossem tão cansativas, assim, tão exaustivas para vocês e para nós, tá certo? Também, obviamente. Então, a gente vai trabalhar com esse sistema R2U, vocês vão trabalhar com duas plataformas, com as quais vocês já trabalhavam anteriormente, que a plataforma Ava e a plataforma Teams, tá certo? As duas plataformas vocês já compreendem muito bem como é que funciona, já sabem exatamente como é que vocês devem fazer para conseguir acessar todos os equipamentos. A apresentação, obviamente, vai para relembrar isso e apresentar essas ferramentas para os nossos novatos, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá bom? Preparei um slidezinho rapidinho para a gente trabalhar essa aula de hoje. Vamos aqui rapidinho. Vocês vão começar a ver o antidisciplina, acho que aqui o cerne do direito. Quem não se apaixonou pelo direito ainda, é hora de se apaixonar, porque direito civil, realmente, é aquela coisa que a gente brinca. Todo mundo se apaixona por penal, mas todo mundo acaba casando mesmo com o civil, né, no direito. Então, vocês vão ver essa nossa, praticamente, a nossa primeira disciplina de direito civil, mas vocês terão aí pelo menos umas seis ou sete disciplinas de direito civil. Então, são muitas disciplinas, é muita coisa que vocês vão ver ainda. E há muitos espaços, eu acho assim, tem gente que... Nossa... Alguma coisa deu errado aqui. O que foi? O que foi? Alguém que está me ouvindo? Pessoal? Pessoal? Oi, Edu, está me ouvindo, cara? Estou te escutando bem. Ah, está legal. Eu acho que a André que saiu, não, fora do ar. Ah, eu acho que a André que saiu, não, fora do ar. Acho que aconteceu alguma coisa com o computador dela, eu acho. É a internet que cai. Começou as aulas remotas. Começou a internet cair. Agora você vai ver como vai ser daqui para frente. Todo mundo, né, com aulas remotas. Não, tá bom. Pronto, acho que eu consegui regressar, deixa eu ver. Está todo mundo aí? Conseguem me ver? Conseguem me ouvir? Sim, professora. Não sei, pessoal, tive uma instabilidade aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Não, tranquilo, acho que deu certo. Agora, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Mas eu tirei o vídeo, está certo, pessoal? Acho que estava... Foi um jeito. Tive que tirar o vídeo. Mas vamos lá, vocês estão conseguindo ver a minha tela, está certo? Vou começar a apresentar para vocês, então, aqui, alguns conteúdos a respeito, de forma bem breve, até porque a maioria de vocês já é veterano, entende muito bem como é que está funcionando, como é que vai funcionar a disciplina, está bom? Mas eu vou tentar apresentar para vocês aqui alguns aspectos gerais de como é que a nossa disciplina vai ocorrer, como é que ela vai funcionar, está bom? Então, nós vamos aplicar durante esse semestre o regime remoto da UniAteneu, está certo, pessoal? Para mim, eu confesso para vocês, é um grande prazer ministrar essa disciplina. Eu acredito que vocês vão gostar muito. É aquela disciplina inicial, é um verdadeiro marco, assim, dentro do direito, porque a gente realmente vê muitos assuntos que interessam diretamente para o nosso dia a dia. Então, o direito civil é uma disciplina realmente apaixonante. Você aprende muitas coisas, vocês já vão começar a dar aquelas mini... Caiu de novo. Caiu, né? Tamir, está ouvindo? Estou, é que eu estou fazendo minha janta. Eu cheguei muito cansada do trabalho, aí eu estou comendo meu banho, agora eu vou comer. Que horas fica pronta a janta? Já está pronta, eu vou só apanhar agora, silenciar, né? Os mais perto, nós ia, né, Edu? É, se fosse pertinho, hein? Comer um cupidinho assado, gente. Como diz o mineiro que você ia, só um tirinho de espada. Ai, batando de inveja. Só não fiz baião hoje, que eu estou sem coragem. Eu estou correndo todo dia lá na beira-marra. Está bem? Estou correndo com a nata de cerveja, né? Eu parei. Parou? Não, hoje é segunda-feira, está deixando com mais. Não, eu parei, só agora no final de semana. Você viu que ele engordou mais um pouquinho? Eu parei, agora só na semana. Só, dia de semana eu estou indo lá na beira-marra para fazer... Eu ando oito quilômetros lá. E o curso, tu já começou, Edu? O curso de transações imobiliárias? Já comecei também. Já comecei. Só que eles demoraram muito para colocar o material, aí está atrasado. Mas eu já fiz a primeira unidade, só preciso responder as questões. Também não sei se a prova vai ser... Vocês se inscreveram nos últimos cursos que eu mandei do STF? Nossa, eu não fiz, também. Eu não fiz. Eu acho que a inscrição... A gente precisa ver também com aqueles certificados lá, né? Daqueles cursos que a gente... Daquela... Da semana jurídica. Da semana jurídica. Eu fui na instituição, acho que semana passada. Eu já conheci o Djalma, que é o coordenador. Gente boa, ele. E próxima semana eu acho que eu vou ir ver a Larissa. Ela vai ser minha advogada em uma causa ali, que eu não posso comentar sobre, só depois que eu consegui, mas vai dar certo. Boa noite, pessoal. Estou de volta. Desculpe aí a intermitência. Acho que agora deu certo. Eu troquei aqui a internet. A outra está meio instável. Mas acho que vai dar certo. Agora, se vocês estão conseguindo ver a minha tela, acho que agora vai dar certinho. Pronto, perfeito. Vamos começar, então. Está certo. Peço mil desculpas. Está certo, pessoal? É um problema, realmente. Mas vamos lá. Então, eu vou explicar basicamente para vocês como é que vai funcionar a nossa disciplina durante esse semestre. Não mudou muita coisa desde o semestre passado, até porque a gente adotou um modelo, que foi o modelo R2U da UniAteneu. E nós vamos tentar aplicar algumas ferramentas que a própria instituição nos oferece, tá bom? Então, para mim é um grande prazer ministrar essa disciplina. Gosto bastante de ministrar Direito Civil. É necessariamente a primeira área para a maioria dos advogados onde a gente começa a atuar. Então, quando a gente se forma em Direito, geralmente é pelo Direito Civil que a gente começa. As nossas primeiras causas, geralmente, são nessa área. Então, há histórias muito engraçadas. Eu tenho certeza que a gente vai trocar muita experiência, trocar muitas experiências, trocar muita informação durante a disciplina. Basicamente, aí, uma introdução à nossa disciplina. Basicamente, para vocês aqui, a emenda. Nós vamos ver durante essa disciplina. desde já, para que vocês já saibam qual é o conteúdo que será dado. Nós vamos ter noções gerais aí sobre a Lei de Introdução ao Código Civil, tá bom, pessoal? Artigo 1 ao 6 da Lei de Introdução às Normas, que é a lei que nós vamos trabalhar na próxima aula. Vamos falar um pouco também da evolução histórica dos direitos civis, do direito civil brasileiro, desculpa. Vamos falar das pessoas, dos bens, dos fatos. Vamos falar dos negócios jurídicos, da prescrição e da decadência e da prova. Então, basicamente, o conteúdo do nosso semestre é o conteúdo do Código Civil do artigo 1 ao artigo 232. Então, eu já digo de início o que a gente vai trabalhar, qual é o pedaço do código com o qual nós vamos trabalhar. E para aqueles que ainda não têm o Código Civil, para aqueles que, acredito que boa parte de vocês já têm, ou vá de MECO, tá certo? É possível que vocês vejam ou, ou melhor, baixem da internet aí do site do Planalto, é o próprio Código Civil, para que vocês possam acessar o conteúdo da legislação mais atualizado possível, tá bom? Mas não se preocupem com isso. Geralmente disponibilizem PDF os artigos que a gente vai ver. Os objetivos, então, na nossa disciplina, né? É basicamente aí capacitar vocês dentro dessa teoria e prática desses Institutos Gerais do Direito Civil. E eu tenho certeza, pela experiência que eu tenho de ter dado essa disciplina anteriormente, muitos institutos aqui, vocês vão trazer casos para dentro da sala de aula, vocês vão trazer uma pergunta de um vizinho, de um parente, alguma coisa do tipo, a respeito da disciplina. porque realmente os assuntos abarcam, os assuntos se relacionam com muitas situações do nosso dia a dia com as quais vocês vão se relacionar. Então, a disciplina acaba sendo muito dinâmica por causa disso. E é bom que ao final da disciplina vocês tenham aquela autonomia e se sintam seguros para falar sobre esses direitos. Então, eu entendo como é que funciona, como é que as pessoas jurídicas funcionam, eu compreendo quais são os direitos, que englobam as pessoas naturais, quais são os direitos da personalidade. Então, você se sinta seguro sobre esses institutos do direito. Então, já vão começar a falar sobre isso, já vão ser capacitados a responder também pequenas dúvidas em relação a esses institutos. E vamos trabalhar também, obviamente, nessa disciplina, muito mais do que nas outras, o método realmente do estudo de caso. que nós vamos trabalhar em dois projetos, especificamente, que vão compor, vou falar daqui a pouco, a nota subjetiva da disciplina. Tá bom? Então, vocês vão pegar aí o primeiro caso de vocês, digamos assim, dentro do direito. Ninguém vai entrar com ação nenhuma, obviamente, mas vocês vão começar a opinar realmente a respeito desses casos jurídicos, desses casos judiciais. interpretar algumas teses doutrinárias a respeito do direito civil, analisar esses institutos dentro da perspectiva histórica de como é que esses direitos foram realmente se consolidando, se construindo dentro do direito civil brasileiro. E analisar também esses institutos em relação a outros países. e ainda, obviamente, a gente não faz uma, não que a gente vai estudar o direito comparado, o direito dos outros países. Mas estabelecer as conexões, realmente, entre o nosso direito civil, como é que isso se relaciona, quando a gente vai tratar, por exemplo, especialmente de estrangeiros, ou da legislação em outros países. E como é que vai ser a nossa disciplina? Tá certo, pessoal? O sistema R2U da Ateneu é chamado de sistema remoto da UniAteneu. Ele trabalha basicamente com duas pernas. Então, a gente vai ter o sistema AVA, que é o sistema AVA de aprendizagem da UniAteneu. E nós vamos utilizar o TIMES, que é esse sistema que nós estamos utilizando nesse momento. Então, vocês vão ter aí duas frentes para que vocês consigam acessar o conteúdo e o material da nossa disciplina. Eu vou explicar para vocês aqui, deixa eu deixar de compartilhar. A maioria de vocês já conhece o AVA, mas a disciplina de vocês já foi aberta. Prontinho, deixa eu compartilhar. Pronto, vocês devem estar vendo aí a minha tela do AVA. Boa noite. Boa noite. Quem está entrando é a Elida, com certeza. Professora, eu estava com saudade da sua voz. Oh! Mas que gentileza, meu Deus. Obrigada. Estava com saudade de vocês. Boa noite, minha calma. Só tem as provas, né? Quem não trava, né? Só tem as provas, né? Está certo. É certo, professora. Mas pode seguir aí. Está bom. Deixa eu mostrar, então, para vocês aqui o site do EAD, então, que vocês já estão acessando. Acredito que sim. Espero que sim. O site do EAD, então, foi montado uma sala para Direito Civil 1, obviamente. Sempre tem que concordar com isso. E lá foram postadas... A primeira parte, aliás, vai ser postado o conteúdo realmente que a gente produziu com os outros professores, está certo? Para essa disciplina. Houve um pequeno problema aqui, mas eu vou já explicar para vocês o que aconteceu. Então, aqui já está postado o plano de ensino da disciplina, está certo? Na aula 1 aqui, foi postado o questionário da disciplina. Só que esse questionário, ele está com o link quebrado. Então, é como se tivesse acontecido um problema dentro do sistema, que está sendo corrigido, eu já reportei, está certo? E os links dos questionários, eles estão todos inválidos. inválidos, é como se eu precisasse dar permissão para cada um deles, para os 17. Aliás, eu não, na verdade, e o pessoal do EAD que postou. E isso não aconteceu só com essa disciplina, aconteceu com outras também. Então, parece que é um problema realmente de um bloco de disciplinas. Então, a gente deu sorte, tiramos aí a raspadinha, tiramos a sorte de isso ter acontecido. Mas vocês não se preocupem, está certo? porque o mesmo fórum que deveria estar aqui através desse link, ele está postado no Teams, está certo? Depois eu posso postar aqui o link também, que eu vou mostrar para vocês. Mas todas as aulas serão postadas aqui. Então, isso aqui é uma frente onde vocês poderão acessar o conteúdo. A outra frente, obviamente, é o próprio Teams, que é esse conteúdo aqui, está certo? que aí, no caso, já fui eu que inseri, eu mesma inseri o material, então, foi possível controlar realmente como é que esse material estaria sendo colocado. Então, o mesmo esquema do semestre passado. O Teams, ele oferece um sistema onde você pode criar um ambiente virtual, criar uma sala de aula para cada um de vocês, que é a nossa sala de aula aqui, tá bom? Tem várias turmas aqui. A turma de vocês é essa, turma N1A de Direito Civil, tá bom? Turma da Noite de Direito Civil. E aqui, vocês vão ver, nem tudo está aparecendo para vocês ainda, não se preocupem, nem tudo está aparecendo para vocês ainda, tá certo? Então, fiquem tranquilos. Então, o que está aparecendo para vocês aqui é a aula 1, tá bom? Vocês podem clicar na aula 1 e vocês vão ver aqui que na aula 1 já tem algumas coisas postadas. Entre elas, tá certo? pessoal? O fórum da aula 1, que é esse aqui. Vocês vão ver, vocês devem estar vendo aqui do lado, que existe, tem todo um bloco de aula. Aula 1, 2, 3, 4, 5. A nossa avaliação que vai acontecer na aula 10, que é exatamente o dia 19 de outubro, mas eu já já falo do calendário, tá certo? vamos ter 20 encontros. Eu anexei aqui dois canais com material de apoio e alguns sítios de conteúdo jurídico, tá bom? Então, vocês podem acessar aqui no material de apoio os sítios de conteúdo também para a gente poder acessar. Não está aberto ainda isso, né? Mas seria outro bloco. Aqui na aula 1, que é a nossa primeira aula, era onde nós deveríamos estar tendo na nossa primeira reunião, mas como vocês já estavam reunidos aqui na postagem geral, eu não quis fazer a modificação. Depois eu vou transferir essa aula gravada aqui para a aula 1, para que todas as pessoas que quiserem acessar sempre vão poder acessar a aula aqui. Então, aula 1 e todo o material de aula vocês vão encontrar aqui no Teams, tá certo? Vocês podem encontrar no Ava e vão encontrar aqui no Teams também. Então, vocês vão ter aqui já para hoje o texto base da nossa aula, nossa primeira aula, que é uma aula muito mais introdutória a respeito da evolução histórica do direito civil. Então, como é que o direito civil brasileiro se contextualizou, você já tem aqui o texto, tá certo? Textinho de 12 páginas. E é com base nesse texto que vocês já poderão responder o primeiro fórum, que é exatamente o fórum da aula de hoje, tá bom? Sobre evolução histórica do direito civil. Então, já tem aqui o material de aula, tá certo? E segundo o pessoal, segundo o que me consta, as aulas vão sendo liberadas, a gente vai podendo inserir material, inserir todo o material dentro das aulas, tá bom? Então, não se preocupem, eu acredito que até sexta-feira já vão estar todos preenchidos aqui, pelo menos até a avaliação parcial, NP1, tá bom? Voltando aqui, então, para o nosso... voltando aqui, então, para o Teams. Perfeito, aqui. Então, vocês terão aí essas duas frentes, tanto o Teams, que é onde nós vamos ter sempre as nossas reuniões, então, todas as nossas aulas sempre vão acontecer no Teams, toda segunda-feira, às 8h20. Então, nós tivemos aí, vocês devem ter percebido isso, uma redução do horário. Então, as nossas aulas que antes começavam por volta das sete horas da noite e terminavam por volta das 21h50, essas aulas foram reduzidas, então, nós vamos começar às 8h20, tá bom? A gente pode... Eu não sei se vocês têm alguma aula anteriormente, alguma aula antes. A gente poderia começar às 8h, se fosse melhor, mas 8h20, vamos até às 21h50, tá bom? Então, a aula basicamente teria isso. E o restante do horário, professora? O restante do horário são exatamente essas atividades que vocês vão fazer na plataforma. Então, são os textos que vocês precisam ler, são os questionários que vocês precisam responder, tudo isso vai funcionar como o sistema remoto, dentro do sistema remoto como a segunda parte da aula. Então, a gente tem o componente aula ao vivo, vai ser essa aula de 1h40, e vamos ter o componente de exercício, de trabalho, que vocês vão acessar através da plataforma. Vocês podem acessar tanto através do AVA, quanto através da plataforma Teams, o que for melhor para vocês. Tá certo? Lembrando que a plataforma Teams, eu gostei bastante da plataforma, ela tem algumas funcionalidades bem interessantes, e o que eu mais gosto é realmente o fato de ela poder ser acessada do celular. Então, você está com o seu celular, você pode baixar a plataforma Teams, ter acesso às aulas, participar da aula ao vivo, sem precisar necessariamente estar com o computador. O AVA, eu acho, às vezes, um pouco instável, nesse sentido. Mas o AVA, todo o material será postado no AVA, também. As nossas aulas, obviamente, caráter expositivo, análise de texto, são aulas mais curtas, então, obviamente, o conteúdo vai ser mais sucinto do que durante, como era antigamente durante as três aulas, até porque nós teremos sempre o apoio do conteúdo produzido e postado no regime remoto. Então, vocês vão, vocês têm que colocar, vocês têm que colocar na main, nós temos que mentalizar realmente que o sistema agora, ele trabalha com essas duas frentes. Então, vocês precisam responder os questionários, precisam ler o material que está sendo postado na plataforma e também assistir e participar das aulas ao vivo. Então, são essas duas coisas que vão compor o trabalho e a atividade de vocês. Como é que vai ser o nosso método avaliativo? A maioria de vocês conseguem acessar o manual do aluno, tá bom? Mas nós temos aí um método na Ateneu que une duas notas. Então, nós temos a nota objetiva e a nota subjetiva. Essa nota objetiva, pelo menos nessa disciplina, vocês já devem estar esperando por isso, ela é uma nota única. Então, ela vai ser composta de uma prova única que eu já digo para vocês, vai acontecer no dia 19 de outubro. Então, no dia 19 de outubro, nós teremos uma prova objetiva que vai compor exatamente a nota objetiva de vocês. Então, 19 de outubro, já podem marcar aí no calendáriozinho de vocês, prova objetiva. No meu caso, uma prova, inclusive, já está preparada, uma prova toda de múltipla escolha e vai ser aplicada. Eu acredito, pelo menos eu espero, que no dia 19 de outubro nós já estejamos de volta ao sistema presencial, está certo? Estamos todos torcendo por isso, tá bom? A faculdade estava todo mundo em polvorosa, achando que a gente já ia voltar agora em agosto. Infelizmente, não foi o que aconteceu, tá bom? Mas a gente sabe que é uma medida importante, é uma medida de segurança, medida de saúde para todos nós. Mas há uma possibilidade de que a gente retorne em setembro, tá bom? Vamos ver como é que o Estado vai caminhar nas suas estatísticas a respeito do COVID. E espero que em outubro nós já estejamos de volta à atividade presencial. Se não estivermos, ainda assim, a prova objetiva vai acontecer no dia 19 de outubro. E aí nós vamos ver os meios online para que isso possa acontecer, tá bom? Então, a prova objetiva, a nota objetiva, ela é dada dessa maneira, de uma única vez, uma prova objetiva e única. A nota subjetiva, vocês já sabem, é uma nota que vocês vão, que exigem um pouco mais de trabalho. Então, a nota que realmente vocês precisam fazer alguns trabalhos durante o semestre para obter essa nota subjetiva. E aí, basicamente, nesse semestre, nós vamos ter duas coisas que vocês já conhecem, que são os fóruns, tá bom, pessoal? Então, a média dos fóruns, nessa disciplina, até a NP1, vocês terão oito fóruns. Toda aula, vocês terão um pequeno questionário, algumas questões que vão estar disponíveis ou na plataforma, tanto na plataforma AVA, quanto na plataforma Teams, e vocês poderão acessar e responder essas questões, tá certo? Então, hoje, por exemplo, vocês já têm um fórum lá disponível que eu mostrei para vocês. Então, está disponível aqui na plataforma Teams, daqui a pouco disponibiliza na plataforma AVA, né? E ali, vocês já podem acessar o fórum de hoje, por exemplo, ele já está valendo para a nota subjetiva um ponto. Então, você já pode ler o texto, por exemplo, responder as questões. Já tem um ponto ali de nota subjetiva, tá bom? Então, vocês vão ter aí essas notas dos fóruns e nós teremos também um trabalho, que é um trabalho que vai acontecer em equipes, ou melhor, times, tá bom? Então, nós vamos dividir. Eu já dividi aqui a turma em times, tá bom? Foi sorteio, viu, pessoal? Acho que alguns sorteios a gente ficou... Porque todos vocês já têm alguns grupos, né? Mas eu vou lançar aqui, até porque é sistema remoto e eu queria realmente mesclar o máximo possível da turma. E vocês serão divididos em times e trabalharão em casos, tá certo? E aí, responderão esse caso, obviamente, eu vou explicar isso melhor quando a gente já tiver algum conhecimento a respeito de institutos iniciais da disciplina de direito civil. Então, como a gente não começou a estudar nem o direito civil ainda, então, não vou me aprofundar aqui no trabalho. Mas é um trabalho que vai ser feito em equipe e ele vai ser a segunda parte da nota subjetiva. Então, nota subjetiva, ela é composta de duas maneiras. Os fóruns individuais que vocês fazem a cada aula, tá bom? E o trabalho que vai ser um trabalho em equipe. Então, não tem nada de monstruoso, nada de muito complicado, não. estuda que Deus ajuda, vai dar tudo certo. E a prova objetiva. O que eu percebi das aulas, pelo menos do semestre passado, é que às vezes os alunos, eles iam até bem na prova subjetiva, ela era um grande apoio. E na prova objetiva, infelizmente, às vezes, não saiam muito bem. Então, não deixem tudo para a prova objetiva. Ela pode ser uma caixinha de surpresas. Então, vá construindo a sua nota, realmente. Vá fazendo os fóruns, não deixe tudo para a última hora, para fazer de qualquer jeito. E, realmente, se dedique para fazer o trabalho, para não deixar tudo em cima da prova objetiva, porque, geralmente, a prova objetiva é meio ingrata. Para que vocês consigam tirar uma boa nota. Tá bom, pessoal? Vocês sabem que eu detesto reprovar as pessoas. Eu não gosto de reprovar ninguém. Eu fico muito triste quando tenho que reprovar algum aluno. Então, os fóruns já mostrei para vocês. São esses questionários. Vocês farão aula a aula. Tá bom? Então, o primeiro fórum, só lembrando, já está disponível. Tá bom? O fórum sobre a aula de hoje já está disponível para que vocês comecem a responder. E já vale aí um ponto para a NP1, para a nota subjetiva da NP1. Então, só explicando aqui, só relembrando para vocês, tá bom? Como é que funciona a matemática da Uni Ateneu. A média na nossa faculdade é 7. Então, se você ficar com a média do semestre, somatória da... soma... média da NP1 e da NP2 for maior ou igual a 7, você está aprovado. Tchau e benção. Se você não tirar 7, tirar abaixo de 7, nesse caso, você vai para o exame final. E no exame final, você tem que tirar uma nota que somada com a sua média dividida por 2, dê maior ou igual a 5. Então, realmente, o exame final, ele até exige uma nota menor. No caso, se você tirar 5 ou acima de 5, você está aprovado. Então, nesse caso aqui, é só relembrando para vocês como é que funciona a matemática da UniAteneu e realmente desejando que todos vocês tenham em mente a importância de manter realmente uma nota, de se manter acima da média, de não deixar tudo para o final. Está certo, pessoal? A prova final acaba sendo realmente muito complicada porque você tem que estudar muitos conteúdos ao mesmo tempo e é muito curioso, às vezes, o aluno que fica para uma final, infelizmente, acaba ficando para uma outra final. Aí você vê tendo que estudar para duas provas ou três provas ao mesmo tempo, acaba sendo realmente muito cansativo e muito interessante. Então, vão construindo as notas de vocês, especialmente através dos fóruns, através dos trabalhos, estudando, ao mesmo tempo que vocês estarão fazendo os fóruns e os trabalhos, vocês estarão estudando para a prova objetiva. Então, vocês têm tudo realmente para tirarem notas muito boas, tá bom? E realmente, eu espero que quando a gente, se a gente vier retornar agora em setembro para as aulas presenciais, esse suporte do regime remoto, ele vai incrementar, realmente vai aprimorar ainda mais esse processo de aprendizagem. Vai ser realmente a cereja do bolo. Então, nós vamos ter realmente um processo extremamente objetivo, extremamente inteligente para favorecer a aprendizagem de vocês. a nossa aula vai se iniciar pontualmente às 8h20, tá certo, pessoal? E aí, no caso, eu queria até perguntar para vocês logo imediatamente se vocês têm alguma aula anterior a essa, ou se na segunda-feira vocês só têm essa aula, porque no caso, a gente poderia começar mais cedo às 8h, por exemplo, e terminar, nesse caso, por volta das 9h30, eu sei que está todo, ninguém vai pegar ônibus aqui para ir para casa, está todo mundo em casa, mas nesse caso, 8h20 a gente estenderia até as 9h50, tá bom? Depois vocês me falam o que vocês acham que seria melhor. Vou mostrar para vocês, então, aqui o cronograma da nossa disciplina, faço questão de mostrar isso já no primeiro dia de aula, para que vocês saibam exatamente o que a gente vai ver a cada aula, tá certo? e caso você perca alguma das aulas ao vivo, você sabe exatamente o que o professor vai trabalhar na aula seguinte. Nós vamos ter para essa disciplina dois feriados, nós vamos ter o feriado de 7 de setembro, que é o feriado da independência do nosso país, e vamos ter o feriado dos fiéis difuntos, que vai acontecer em novembro, um feriado na primeira etapa ou o segundo feriado na segunda etapa. É na aula de hoje, basicamente, essa introdução geral ao direito civil, na próxima aula, a gente vai falar sobre lei de introdução às normas do direito brasileiro, depois vamos ter um feriado, no dia 14, a gente vai falar a respeito de ausência, curadoria dos bens do ausente, sucessão provisória definitiva do ausente, dia 21 de setembro vamos falar das pessoas jurídicas, dia 21 e dia 28 vamos falar de pessoas jurídicas, no dia 5 de outubro vamos falar de domicílio e no dia 12 de outubro vamos falar dos bens. então basicamente esse aqui é o conteúdo da primeira etapa, tá certo pessoal? É o conteúdo que vai cair na avaliação de NP1. Na segunda etapa nós vamos ter uma retificação de aprendizagem, vamos verificar o que foi que deu errado, quem foi que não conseguiu sair muito bem, se houver alguém que não tenha saído muito bem e vamos ter vai ter o feriado dia 2 de novembro e no dia 9 de novembro a gente reinicia segunda etapa aí falando de negócio jurídico aí vamos ter três aulas aí só falando de negócio jurídico vamos falar sobre fatos jurídicos um dos últimos assuntos é prescrição e decadência é um assunto bem exaustivo e vamos falar sobre prova ou seja dos meios de prova dentro do direito civil esse é o conteúdo da disciplina de direito civil basicamente aqui é o estudo do artigo primeiro é o artigo 232 do CP aliás do código civil do CC e aí nós vamos ter a nossa avaliação de NP2 eu vou até escutar um maio agora a prova de NP2 vai ser no dia 21 de dezembro professora vai ser em cima do Natal é infelizmente vai ser em cima do Natal mas é esse semestre foi realmente ele está começando muito tarde geralmente a gente não começa o semestre assim tão tarde de 17 de dezembro 17 de agosto é realmente muito tarde para iniciar o semestre então infelizmente assim se estendeu um pouco mais e a prova a prova de avaliação de NP2 de vocês vai ser praticamente quase na semana do Natal então dia 21 do 12 a prova de NP2 e as provas finais por essa razão elas vão acontecer após o Natal no período de 26 de dezembro até o dia 4 de janeiro então o semestre vai se estender um pouquinho até janeiro tá bom então espero que ninguém fique de final tá bom me façam esse favor tá bom pessoal se eu tiver que ir na Ateneu aplicar a prova final já vou de má vontade né vai ser muito triste então espero que nenhum de vocês fique de final que todos passem já no dia 21 do 12 tá bom a gente possa encerrar o semestre da melhor forma possível então combinado não sai caro esse é o conteúdo que a gente vai ver esse semestre aqui vocês tem um cronograma das aulas direitinho vão poder se orientar e vão poder seguir o conteúdo tá certo ops espere e vamos começar então vamos falar um pouquinho aqui a respeito da nossa cor de frio vamos introduzir um pouquinho né pessoal a respeito do tema que nós vamos estudar hoje basicamente a gente vai dar uma introdução aqui uma introdução bem bem simplória a respeito dessa evolução do direito civil tá bom eu escolhi aqui um tópico pra gente iniciar dentro ah desculpa pessoal só um minuto vocês tem alguma dúvida em relação ao conteúdo querem perguntar alguma coisa a respeito da disciplina todo mundo entendeu quer perguntar alguma coisa deixa eu ver aqui tamires 20 horas se for possível tá ótimo pra mim tá ótimo deixa eu ver deixa remoto mesmo francisco base alguém tem alguma dúvida em relação a gente alguém pode falar pela turma eu queria só saber a respeito disso se vocês tem alguma aula antes tamires você tá você pode me ouvir professora pronto não pode falar ainda mas não vocês em regra vocês tem alguma professora se for ter alguma aula não avisou ainda vocês não vão ter nenhuma aula antes nesse momento né porque aí no caso eu não sei como é que vai ser esse choque de disciplina se vai ter choque de disciplinas realmente porque aí no caso a gente poderia começar um pouquinho mais cedo seria até melhor pra vocês seria melhor pra mim também é com certeza deve começar umas oito horas tudo bem como é que ela nasce a gente cumpriria as nossas disciplinas são ouviu professora as nossas disciplinas são cinco disciplinas em cinco dias que nem era no primeiro semestre não sei se vai continuar do mesmo jeito é porque na verdade é o seguinte essa turma de vocês ela foi partida em duas então a parte de vocês teria aula hoje a outra parte a ideia que se tinha porque o governo do estado tinha mandado um protocolo pra gente parece pra ateneu dizendo que as turmas não poderiam ter mais do que vinte alunos era uma coisa assim vinte ou vinte e quatro alunos não tenho certeza então as salas foram divididas de forma que uma parte da turma teria aula no primeiro horário ou seja de seis e cinquenta até as oito e alguma coisa e a segunda turma teria aula no segundo horário então assim as turmas teriam essa divisão pra gente conseguir e aí ficou uma problemática porque se uma turma entra e sai obviamente teria que ter um espaço pra ver uma espécie de mini limpeza da sala alguém teria que entrar pelo menos passar um álcool nas cadeiras pra que a segunda turma pudesse ingressar então a faculdade meio que estava nesse processo de logística de ver como é que isso ia acontecer como é que organizar a equipe pra ver como é que isso ia acontecer e tudo mais então a gente estava nesse ponto nos preparando pra que o reinício das aulas acontecesse dessa maneira então a turma de vocês ela foi dividida então o que eu recebi foi que uma parte teria aula hoje e a outra parte teria aula na quarta-feira no primeiro horário mas aí nesse caso haveria aí uma espécie de troca vocês teriam aí uma compensação pra que você não tivesse que ir na faculdade diversas vezes ou alguma coisa assim então toda uma espécie de matemática das salas lá do que o Djalma e os outros professores teriam que fazer mas é eu fiquei com essa dúvida realmente se vocês teriam por exemplo uma outra aula anterior a essa de uma outra disciplina tá certa em uma outra sala e por isso vocês teriam uma outra aula ao vivo hoje divergir na faculdade por exemplo cinco dias vocês iriam na verdade dois e meio né então seria realmente só pra mudar de sala dentro da faculdade mas me parece que não foi isso que aconteceu acho que eles nem pensaram muito nessa questão depois que o Camilo é mudou aquelas informações de que as aulas não retornariam agora em em agosto mas basicamente só pra vocês entenderem como é que estava essa questão da de como é que seria esse retorno às aulas gente eu confesso pra vocês eu vou partilhar aqui com vocês esse meu receio assim eu acho que tá tudo muito confuso ainda em relação a como é que vai acontecer esse retorno então assim a gente a gente torce muito pra que isso seja feito e a gente quer que isso seja feito da maneira mais segura possível né então o que que seria mais seguro os tapetes pra higienizar o solado dos sapatos em cada sala ou então um túnel de desinfecção na entrada da faculdade ou então álcool em gel uma equipe de limpeza ali sempre preparada pra limpar as salas assim que uma turma saísse e a outra fosse entrar então muita coisa muito tá muito confusa ainda né então a faculdade tá meio que nesse ponto tentando pensar como é que isso poderia acontecer como é que iria acontecer e de forma que a gente garanta realmente a segurança de todo mundo e eu falo que não apenas por mim assim mas acredito que todos vocês devem conhecer pessoas que estão no grupo de risco para o meu caso isso é muito importante porque os meus pais estão no grupo de risco eles são idosos eles têm problemas de saúde especialmente o meu pai e eles ficaram quietinhos durante a quarentena graças a Deus mas a gente recebeu diversos casos assim infelizmente até mesmo no doutorado que eu faço nós perdemos dois professores na UES só no só no núcleo de ciência política então uma coisa realmente muito quando chega assim tão perto você realmente tem a sensação de que é uma coisa muito séria então é uma coisa que realmente fica na cabeça da gente mas que eu acredito que nós vamos chegar a melhor solução que as aulas vão retornar com segurança e vamos conseguir chegar realmente a uma situação de tranquilidade pode falar Eduardo posso falar? então professora voltando no assunto voltando naquele assunto sobre uma aula ou mais eu peguei lá na lá na Antônio Bezerra na faculdade promulgar com os horários de aulas aí seria assim na segunda-feira nossa seria das 18h50 até as 20h20 seria direito constitucional e depois das 20h21 até as 20h50 seria o direito civil mas isso seria no presencial entende? eu acho que nós não temos outra aula porque eu fiquei atento aqui no sistema e não entrou nada não entrou nada né mas quem é que dá constitucional para vocês? é o Montalverde? é o Marcelo? é o Afonso se não me engano como? se não me engano é o Afonso é o Afonso nossa gente que boa então pronto é exatamente é exatamente essa a minha dúvida porque quando eu recebi os horários também estava dessa maneira então vocês para que vocês iam ter meia aula vocês não iriam ter que ir para a faculdade cinco dias na semana vocês teriam que dois ah é a Cândida ah é a Cândida ah é o Afonso não é a Cândida professora mas eles deram alguma previsão de que vai voltar próximo mês ou que não vai porque assim você vai ficar muito mais porque atendeu uma instituição privada eu sei atendeu uma instituição privada então tudo que a gente recebe a gente recebe por protocolo oficial assim o que eu recebi da US por exemplo no doutorado da US a gente a gente sabia que as aulas não iriam voltar agora em agosto então eu imaginei que na Ateneu também não lá pelo pelo mês de julho mas na US por exemplo nesse momento há a previsão de que as aulas retornem na metade de setembro então há essa previsão há essa possibilidade então eu também tenho amigos que trabalham por exemplo no aeroporto o aeroporto já tem meio que uma data para voltar também por volta de setembro talvez pelo fim de setembro então eu acredito que as coisas vão começar a retornar talvez lá pelo fim de setembro início de outubro mas vai depender realmente da forma como o estado vai caminhar professora pode perguntar professora a UFC disse que mesmo o governo do estado liberando eles não voltam esse ano deu no jornal é porque a UFC no caso ela tem muitos núcleos então por exemplo o núcleo de filosofia eles já deram aquele já deram aquele ultimato tudo mais mas por exemplo os setores de matemática ali do campus do PC eles estavam realmente falando em voltar já agora pelo mês de outubro porque existe a UFC na verdade ela é composta de várias faculdades independentes então tem faculdade ali que às vezes quando tem greve aderem a greve outros não vão não aderem então nesse momento existe uma espécie de pressão obviamente uma disputa para que retorne ou não especialmente aquelas faculdades os mestrados profissionais que dependem de recursos da iniciativa privada a iniciativa privada acaba putando pressão realmente para que a faculdade retorne os mestrados profissionais retornem que é basicamente a pressão que a UES está sofrendo nesse momento para retornar também mas novamente pelo que eu percebi da reunião que nós tivemos na Ateneu a grande preocupação realmente em manter todo mundo está com isso na cabeça de garantir a segurança de vocês e da gente nós temos a UEM Atendeu não sei se vocês já perceberam tem muitos professores que já são idosos então há uma preocupação muito grande obviamente de garantir que esses professores também estejam seguros professor é realmente uma a nossa profissão realmente acaba sendo muito visada para uma doença como essa porque a gente tem que lidar com diversas pessoas ao mesmo tempo se um aluno por exemplo da manhã me passa o covid por exemplo à noite eu posso passar isso sei lá para 20 30 alunos então é realmente muito complicado mas eu acredito eu sinto que eu acho que o Camilo já aguentou bastante ele foi até muito mais eu achei que ele lá pelo meio de julho eu achei que ele ia ceder realmente que ele ia voltar atrás ia voltar as aulas iriam voltar mas acho que ele aguentou bastante eu acho que por ele realmente as aulas não voltam tão cedo mas eu já começo a perceber uma pressão por parte das escolas particulares mas dos adolescentes até porque muitas escolas particulares vão pedir falência esse semestre então eu estava contabilizando eles se adaptaram esse mês de agosto todinho porque estava dizendo que ia voltar em agosto com certeza eles devem ter gastado muito dinheiro para adaptar as escolas as faculdades um sistema como esse é verdade um sistema como esse por exemplo o Teams ele requer muito investimento por parte da faculdade então a faculdade por exemplo esse sistema a gente nem usava antes e a faculdade pagava mas o sistema é um sistema que acho que atendeu paga em torno de 80 mil a 100 mil reais para a Microsoft por ano para poder ter acesso a esse material então assim é um investimento que para uma universidade talvez até dê certo mas para uma escola pequena é muito complicado eu acho tendo que se virar esses 80 mil reais aí do Teams ele é compensado na conta do ar-condicionado as salas não são ligadas é e na conta de luz né mas aí realmente eu acho que a preocupação é que a gente volte com segurança é isso que foi uma coisa que todos os professores externaram eu mesma externei também é a importância de que todos nós voltemos com segurança tanto para vocês e claro claro que eu me preocupo com a minha saúde também me preocupo com a saúde da minha família tá bom pessoal mas com relação ao pessoal as pessoas que estão entrando nessa aula de hoje obviamente nem todos os novatos estão ingressando até porque as aulas dos novatos elas estavam previstas para o dia 24 de agosto tá certo mas eu quero dizer para vocês que a gente fez o possível a gente realmente queria muito que as aulas presenciais tivessem retornado com segurança obviamente é muito difícil para nós professores dar a aula sem conhecer diretamente os alunos até que até alguns alunos novatos então a gente tem que criar o relacionamento realmente com esses alunos mas nós vamos utilizar todos os canais de comunicação possíveis para inserir os alunos para manter a comunicação para favorecer o aprendizado de vocês e eu sei que todos vocês irão ajudar tá certo para que a gente consiga realmente certo você já me conhece realmente eu acho que tem uns cinco ou seis pelo que eu vi tinha seis alunos novatos nessa turma são alunos que entraram agora em julho tá bom então vou dar as boas-vindas para essas pessoas o Basílio está louco que só volte próximo ano como é que pode o Basílio pelo amor de Deus pode perguntar pois não pode perguntar e se continuar remoto as aulas vão ficar ainda divididas nesse horário de 8h20 até 9h50 sim eu acredito que sim mas sendo dividida obviamente eu acho que cada professor ocupando um dia da semana obviamente a gente vai trazer as aulas mais cedo eu com certeza colocaria a aula um pouco mais cedo professora professora pode perguntar na minha opinião na minha na minha opinião esse uma hora e meia de aula no sistema remoto está bem suficiente eu também acho é menos a gente vai estar trabalhando de forma inteligente exatamente para trabalhar de forma inteligente para que vocês não se cansem para que a gente realmente mas essa uma hora e meia que a gente estuda é pouco tempo aí a gente vai acabar que terminando esse semestre mais tarde não é tudo uma hora e meia a gente vai ter uma hora e meia de aula com a professora ao vivo mas tem um retântico não era de 6h50 até as 9h30 9h50 vai perder um pouco de tempo entendeu sendo que assim é complicado é o semestre mais adaptado eu acho que seria mais viável ter a aula mesmo integral ok querendo ou não a gente hoje é nossa turma quarta-feira a gente vai assistir também não quarta-feira é uma outra turma quarta-feira é um outro grupo seria exatamente como funcionaria a aula presencial eu teria aula com vocês de 8h20 me diz outra coisa eu tô com um problema no Ava certo eu pedi a senha peraí desculpa eu acho que eu tô escutando quem tá a Carla pode falar é eu a Carla eu tô com um problema no Ava eu perdi minha senha do Ava eu não me lembro porque eu tinha deixado gravada né e aí todo dia eu não mexi mais quando foi agora hoje não outro dia já mandei pro pessoal da Ateneu né que resolve esse problema só que já mandei o e-mail mas até agora ninguém não me respondeu nada não eu tô sem o Ava não então tá certo deixa eu fazer o seguinte eu mesma eu tô anotando aqui eu mesma vou mandar uma mensagem tá certo pra eles pra verificar isso eu tinha mandado agora pela manhã tô com dois alunos pela manhã com esse problema tá bom não com relação ao Ava mas com relação ao Teams eu mando sobre você também só respondendo a pergunta da Tamires é o comentário que a Tamires fez anteriormente obrigada nada querida essa quebra realmente das aulas de vocês terem uma hora de aula ao vivo tá certo e o restante do conteúdo ser postado no Ava e no Teams pra que vocês tenham acesso possam trabalhar as questões a necessidade de que vocês todos tenham um questionário a ideia era realmente completar uma coisa com a outra pra que você assista a aula uma hora de aula e se dirija ao conteúdo então a ideia realmente dessa autonomia muitas vezes o que a gente percebia no semestre passado nós temos bons alunos eu acho a gente a Atene conta muito com isso nós temos alunos realmente muito bons é de que muitas vezes o aluno via três horas de aula gravada ele não ele não conseguia assistir tudo até o final mas uma hora e meia ele consegue assistir até o final então muitas vezes ele perdia a aula mas assistia a uma hora e meia de aula que havia ficado gravada e aí ele se dirige pra plataforma e muitas vezes ele precisava daquele conteúdo a mais eu sempre disponibilizava tentava disponibilizar pra vocês algum tipo de texto porque eu acho que ajuda na fixação do conhecimento pra algumas disciplinas vocês imaginam que a Atene tem disciplina tem curso na área da saúde tem curso na área das exatas nós temos aqui nosso curso na área das ciências sociais então nas ciências sociais isso é muito comum mas nas ciências exatas e da saúde isso não é tão comum então foi uma coisa meio padronizada todo mundo produzir um conteúdo produzir questionários vocês vão ter que responder a cada aula e produzir a aula ao vivo de uma hora e meia uma hora e quarenta minutos certo? que é basicamente isso essa aula de hoje na verdade não vai contar tanto é porque não é exata é mais uma aula introdutória pra que vocês compreendam como é que vai funcionar a disciplina pra que a gente possa conversar um pouco até pra estabelecer esse relacionamento que fica muito prejudicado pela aula remota né e aí na próxima aula a gente iniciaria de fato o conteúdo mas hoje eu já fiz questão que vocês tivessem alguma coisa na plataforma então você já tem lá um texto sobre a evolução histórica do direito civil que é um texto muito mais histórico pra vocês lerem eu tenho conceitos tem mais ou menos aqui contando a história do direito civil e um fórum com os questionários pra que vocês possam já responder testar um pouquinho do conhecimento de vocês do que vocês aprenderam do texto quem tá falando desculpa peraí pessoal uma pessoa levantou a mão foi o Alain só um minutinho que o Alain levantou a mão pode perguntar Alain se você tiver disponível opa professora era só pra fazer uma pergunta referente à observação da Tamir que a Tamir se comentou que as aulas menores iriam aumentar a quantidade de aulas só que a questão que eu entendi quando você tava explicando no começo é que a gente vai diminuir o nosso horário como professor mas essas atividades que vocês elaboraram no mês de férias iam contar como carga não? então seria o número de aula normal né? essa seria essa seria a ideia realmente a gente contar esse material essas atividades realmente como carga horária dentro da disciplina é uma abertura realmente eu acho que o próprio MEC pessoal ele ainda tá um pouco confuso em relação a esse sistema híbrido então as faculdades meio que estão assim tentando fazer o melhor com os recursos que possuem professora pode perguntar em relação às atividades eu já até entendi mas é que tipo eu não acho viável essa divisão de turma sendo que a gente tá estudando online entendeu? eu sei deveria pelo menos eu acho eu acho eu entendo eu entendo você vai ficar meio confuso tipo a gente assistir a aula de quarta-feira é uma confusão entendeu? não eu acho que sim eu acho a faculdade foi o que eu percebi assim a turma de quarta-feira por exemplo de direito civil é uma turma muito menor do que a turma de vocês então eu imagino que a faculdade não quis mexer ainda nisso porque ela eu acho que existe essa previsão existe essa expectativa de que as aulas retornem em setembro e se as aulas retornarem em setembro nós vamos manter esse protocolo então uma turma com no máximo 20 alunos 20 e poucos alunos em uma sala cadeiras demarcadas e coladas ali no chão para que vocês não estejam perto um do outro então vocês teriam ali uma hora e meia de aula com um professor e aí vocês depois o professor se dirige para uma outra sala onde uma outra turma vai estar esperando por ele então seria mais ou menos essa era para eles ter pensado eu acho que se realmente o sistema remoto permanecer eu acredito com certeza a faculdade vai pensar nisso e aí talvez volte a englobar as duas turmas mas eu acredito que pelo mês de agosto eles vão manter dessa maneira esperando aí exatamente essa resposta do governo do estado para saber se realmente vai acontecer ou não esse retorno às aulas presenciais por enquanto infelizmente a gente ainda está dependendo aí porque eu não sei se vocês viram o post do governador eu achei o post dele assim nossa ele está ele não quer voltar atrás de maneira nenhuma mas ele está sofrendo muita pressão porque ele diz o seguinte as aulas devem retornar em setembro se a situação melhorar mas tipo assim ele colocou se a situação melhorar no comentário como se ele realmente percebesse que a situação de pressão é muito grande em cima dele então eu realmente não sei o que está passando eu acompanho os dados do covid aqui no será todo dia infelizmente a gente graças a Deus a gente teve uma redução mas ainda não foi uma redução tão significativa ou seja a gente ainda está naquela zona em que poderia haver uma segunda onda não sei como é que o governo vai interpretar esses dados continuamos na expectativa de que as aulas retornem certo se não retornarem eu acho que a Ateneo vai começar a pensar nessas questões talvez unificar as turnos novamente já que as aulas não iriam retornar em setembro mas vamos ver então acredito que até o final de eu acredito que até o dia 20 e pouco de agosto a gente vai ter uma posição com certeza em relação ao retorno ou não das aulas remotas tá certo pessoal alguém mais levantou a mão deixa eu ver aqui ah Márcia Márcia essas normas são para inglês ver tem muita italiana que acho que vai entrar também gente Márcia essas essas questões elas vão ficar abertas para vocês tá certo então fique à vontade para responder não tem data não é obrigatório de responder até hoje o fórum não tá certo ele está aberto para que vocês possam responder e não vai ser fechado agora tão cedo tá bom aqui tem a vontade para responder as questões e tudo mais eu queria só falar para vocês alguém tem mais alguma dúvida eu queria agradecer o comentário da Tamires é muito bom para mim escutar aquilo que vocês estão pensando o que vocês estão achando tá certo do que está acontecendo compartilhar com vocês também o que a gente pensa como professor né pode perguntar eu estou pensando aqui professora é nesse código civil aqui teve uma constituição teve uma constituição de 88 aí esse código civil em 2002 exato é com a constituição não houve aí um 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 não não a gente tem uma uma teoria chamada teoria da recepção porque na verdade não é uma coisa tão simples para você reformar um código o código civil por exemplo ele passou 30 anos para ser escrito então nesse momento por exemplo a gente tem um código um projeto de código penal é no congresso nacional que ele está lá desde 86 então é demora muito tempo para você criar uma legislação tão grande tão robusta como são os códigos então quando a constituição foi promulgada é o código civil ele acabou sofrendo o que a gente chama de controle de constitucionalidade algumas normas do código civil elas foram recepcionadas outras não foram mas isso aí foi uma coisa que foi sendo decidida como caso a caso basicamente aí 22 anos 24 anos depois que a constituição foi promulgada o código um novo código civil entrou em vigor mas isso levou muito tempo para que o código de 1916 fosse revogado um novo código fosse feito nós ainda estamos nesse processo de revisão desses códigos recentemente a gente tem um novo nós tivemos um novo código de processo civil de 2015 código civil de 2002 se fala muito hoje em dia na revisão do código penal o código penal é um código que precisa ser revisado urgentemente mas os projetos que tem no Congresso Nacional são projetos ainda muito antigos e a maioria deles não atende a tudo então seria necessário um novo projeto mas para que se faça um bom projeto de código penal você precisa ter um grande jurista para fazer e isso é uma coisa realmente que demanda muito tempo e demanda um nível de intelectualidade muito grande então é uma coisa que realmente é bastante complicada o código de 1916 tem uma história engraçada o código civil de 1916 foi o primeiro código civil brasileiro e esse código civil de 1916 na época havia toda uma preocupação sobre quem iria fazê-lo porque seria o primeiro código da república e haviam dois grandes juristas naquela época um deles era um paraibano radicado aqui no Ceará que era o Cláudio Bevilaco ele era professor da Universidade Federal de Ceará e havia o Rui Barbosa Rui Barbosa professor do Largo de São Francisco lá em São Paulo um advogado extremamente famoso pois não ele não era pernambucano esse primeiro que você falou Cláudio Bevilaco eu tinha a impressão que ele era paraibano não era naquela cidade eu li hoje a nota de aula eu estudei na verdade até já respondi o questionário ah perfeito ótimo não me fale a memória ele é pernambucano eu vou dar uma olhadinha rapidinho não por favor olhe para mim por favor e o Cláudio Bevilaco ele era uma pessoa muito muito tímida mas uma mentalidade assim brilhante e sempre houve uma grande rivalidade entre a escola de direito do Recife que é uma das escolas mais antigas do Brasil e a escola de direito de São Paulo do Largo do São Francisco que é uma escola também extremamente tradicional grandes juristas saíram do Largo do São Francisco então havia toda uma preocupação sobre quem iria quem iria ter a honra de escrever o Código Civil de 1916 e a honra foi dada ao Cláudio Bevilaco ele era realmente dentro dessa área acho que nem mesmo o Rui Barbosa se compararia a ele mas dizem que o Rui Barbosa ficou um pouco ficou um pouco assim magoado e o Rui Barbosa escreveu um livro um livro fantástico pessoal onde o Rui Barbosa criticou exatamente a gramática do Cláudio Bevilaco ao escrever o Código de 1916 então essa é uma história muito engraçada porque assim você lê o Código inteiro você não encontra o que criticar você critica a gramática do autor uma história engraçada o Código de 1916 foi um código que serviu bastante ao Brasil foram quase 100 anos tá certo no direito brasileiro mas que em 2002 foi revogado já estava bem antigo não tinha condição realmente de continuar vigorando pode falar Eduardo por favor como eu achei aqui na nota de aula ele diz mesmo que é pernambucano mesmo pernambucano obrigada bevilaca para promover a tarefa no final do mesmo ano tal tal tá bom obrigada Eduardo valeu viu pernambucano pessoal então era um professor era uma pessoa realmente extremamente qualificada para escrever o código e foi um código que durou bastante então realmente a gente pode até falar mal do código de 1916 mas ele cumpriu seu papel durante quase 100 anos o código de 2002 ele trouxe algumas inovações eu acho talvez seja um código mais adaptado que é exatamente adaptado aos nossos tempos então o código com o qual nós vamos trabalhar e que eu tenho certeza vai ser uma das primeiras áreas com as quais vocês vão advogar todo mundo tem uma história engraçada de advocacia na área de direito civil desculpa pode falar Eduardo só para concluir mais uma coisa olha como a gente não pode confiar no wikipedia eu puxei aqui no wikipedia rapidinho disse que ele nasceu no Ceará aí eu fui lá no que ele não é cearense que ele não é cearense isso eu tenho certeza agora o negócio é o seguinte é porque ele nasceu numa região que é meio que se eu não me engano ele teria nascido em uma região que era meio fronteira como se fosse assim mas ele era de uma família abastada ele não era de uma família pobre ele nasceu no interior mas ele foi estudar na capital foi educado era uma pessoa muito tímida mas teria sido alguma coisa assim mas ele não nasceu no Ceará é uma prova que a gente não pode confiar no wikipedia mesmo até a Fernanda falava sempre falou isso frisou bem isso gente a coisa que a gente eu até brinco porque o wikipedia qualquer pessoa pode editar então quando o aluno assim você mesmo pode entrar no wikipedia agora e editar qualquer texto colocar o que você quiser lá no wikipedia então as pessoas às vezes citam o aluno cita o wikipedia às vezes antigamente tinha um site de direito que era o Jusnavigandi todo estudante de direito citava o Jusnavigandi tinha atrocidades jurídicas era uma coisa assim não tinha como você confiar naquilo e muitos estudantes de direito citavam aquilo na monografia no TCC como se fosse assim doutrina jurídica e não é tá certo é mas pronto respondi as perguntas acho que Basílio então a constituição ela não resetou tudo tá certo a constituição na verdade ela se estabeleceu ela trouxe novas normas mas o código civil em si ele continua vigorando mas algumas normas realmente elas foram sofreram controle de constitucionalidade por exemplo o código civil de 1916 ele dizia ele estabelecia idades diferentes para o homem e para a mulher atingirem a maioridade então por exemplo o homem atingia a maioridade aos 18 anos pelo código de 1916 e a mulher atingia aos 21 então quando a constituição de 88 veio em 1988 né a constituição determinou artigo 5º inciso primeiro homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e aí foi a primeira coisa que foi pensada no código civil de 1916 que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações então a mulher não pode atingir a maioridade aos 21 ela tem que atingir a maioridade com a mesma idade que o homem então vocês já percebam aí que o código dizia uma coisa mas obviamente a constituição prevaleceu e outras questões outras questões do código civil acabaram sendo sofrendo controle de constitucionalidade até que a gente chegou realmente no código de 2002 criado já dentro desse espectro constitucional ou seja perfeitamente de acordo com a constituição federal de 1988 e a tendência realmente é de que todos os códigos sofram essa constitucionalização ou seja a gente tenha é uma constitucionalização da CLT espera-se que isso aconteça é uma constitucionalização do código penal do código de processo penal e por aí vai para acertar a tendência realmente seria essa bom e professor pode perguntar e quer dizer que o código existe o código civil e depois o código que é promulgado ainda vai analisar se é constitucional ou não como é que é isso o código pode sofrer o controle de constitucionalidade sim com certeza mas o código de 916 não tinha como você jogar fora tudo de uma vez a gente ia ficar sem um código civil então na verdade a gente faz o controle de constitucionalidade norma a norma então você entra com uma ação eu acho que essa norma é inconstitucional o poder do CER vai analisar se essa norma é inconstitucional ou não ela pode ser afastada daquele código pode ser retirada revogada então esse é um processo todo dinâmico realmente então por exemplo o pacote anticrime foi promulgado ano passado ele já tem diversas ações questionando a constitucionalidade de algumas normas é um processo realmente que vai acontecer vai acontecer de forma dinâmica pode ser que alguma coisa permaneça pode ser que alguma coisa saia e nós temos diversas normas que passam o controle de constitucionalidade o direito tributário que o diga o direito tributário eu acho que toda vez que sai uma norma nova acontece ali um pedido de controle de constitucionalidade porque o direito tributário brasileiro é muito confuso infelizmente e aí mais confuso ainda é essa reforma tributária pessoal não vou nem começar a falar que já me sobe o sangue vamos continuar então aqui codificação do direito civil tá certo então eu queria só para introduzir para vocês até porque a gente não tem tanto tempo e eu quero realmente que vocês leiam o texto que respondam as questões a palavra mais importante do texto que vocês vão ler é a palavra codificação tá certo especialmente quando a gente fala de direito civil brasileiro o direito civil brasileiro ele é chamado ele é conectado realmente com aquilo que os americanos os ingleses chamam de direito napoleônico seja aquele direito do código então aquela codificação você não consegue pensar o direito civil no Brasil sem que haja um código civil então o Brasil é realmente muito conectado ao código ao que diz a legislação ao que diz a lei então por isso isso vem exatamente da raiz do nosso direito então a gente tem as codificações manuelinas as codificações filipinas todas ligadas ao direito português até que o Brasil finalmente aí começou realmente a produzir os seus códigos a gente poderia até falar que o direito brasileiro é um direito muito recente se você pensar na legislação francesa ou se você pensar no próprio direito inglês tem quase seus mil anos aí o direito brasileiro tem pouco mais de um século vamos dizer dois séculos aí não é muita coisa então é uma coisa é realmente um processo é de maturação dos direitos e os códigos são vitais nesse sentido não que a gente seja aqui gralha que decora código a gente não é gralha pelo amor de Deus mas a gente tem que entender a importância dos códigos em si para que a gente entenda como é que o direito brasileiro evoluiu então tudo parte realmente da legislação que está escrita e aí é que vem o grande pulo do gato porque a gente não vai começar a estudar direito civil pelo direito civil a gente vai começar a estudar o direito civil por uma lei que nos diz como é que a gente deve interpretar o direito civil no Brasil que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro então essa lei de introdução às normas do direito brasileiro que a gente vai estudar na próxima aula vai ser próxima segunda-feira nós vamos estudar essa legislação e aí vocês já vão ter um material na plataforma eu quero que vocês leiam antes da aula para que a gente possa discutir aqui em sala então nós vamos ler essa legislação para que a gente consiga entender como é que a gente deve interpretar os códigos como é que a gente deve interpretar o código civil então nós vamos entender algumas questões muito importantes especialmente os critérios de interpretação das normas a questão da analogia dos costumes está certo os métodos para que a gente possa aplicar isso na compreensão do direito civil e aí eu queria que vocês entendessem que esse direito civil ele é dividido no Brasil ele é dividido em duas partes então nós vamos ter aí o código civil se você pegar você vai ver claramente ele tem uma divisão ali em duas partes e a primeira parte a gente já vai ver nessa primeira disciplina que é a parte geral então o nome dessa disciplina direito civil um parte geral nessa parte geral a gente vai estudar três institutos jurídicos das pessoas dos bens e dos fatos jurídicos basicamente o que nós vamos estudar esse semestre são essas três coisas que é a parte geral do código e aí a partir do próximo semestre que todo mundo vai passar de disciplina né vocês vão começar a ver a parte especial do código civil e aí basicamente para cada um desses tópicos aqui vocês vão ter uma disciplina então existe uma disciplina para direito das obrigações e contratos existe uma disciplina para direito de empresa que é o direito empresarial vocês vão ver direito das coisas que são os direitos reais ou seja direitos relativos à propriedade imóvel e imóvel direito de família né esse aqui eu acho que é divertidíssimo eu dei direito de família aqui em 2015 muito é realmente uma disciplina muito divertida e direito das sucessões direitos sucessórios tá certo pessoal que é uma área muito boa de você advogar muito boa mesmo é você conseguir advogar é é muito ela é muito tranquila para o advogado que está iniciando tá bom então vocês essa parte especial aqui do código são as cenas dos próximos capítulos do que vocês irão estudar em direito civil e eu tenho certeza que a maior todos vocês já se identificam com alguma coisa já tem alguma coisa em mente talvez alguns de vocês se interessem por direito empresarial é outro goste mais direito de família direito das sucessões já esteja pensando em advogar na área de herança e tudo mais né então basicamente isso aqui é como se divide o nosso código civil e é o que nós vamos estudar durante esse semestre bom só para a gente só para a gente finalizar aqui nosso tempo já está acabando eu quero que vocês então se dirigem à plataforma tá certo do AVA ou então até mesmo aqui no Teams vocês podem acessar aqui no Teams eu até prefiro aqui pelo Teams porque a nota de vocês já fica aqui gravada vocês podem acessar aqui pelo próprio Teams é o o fórum da disciplina então vocês tem aqui o texto base da disciplina que já está postado e vocês também vão ter acesso ao fórum tá bom então o texto já está aqui gostaria que vocês dessem uma lidinha um texto mais para vocês entenderem como é que é a história do direito civil brasileiro tá bom e o fórum está aqui professor eu estou vendo aí uma questão desafio o que é essa questão desafio tá certo eu ia trabalhar realmente essa questão com vocês se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo mas não tem problema não tem problema vocês podem dar uma olhadinha nela postei aqui para vocês desafiozinho assim uma questãozinha simples não precisa responder tá certo não tem nem espaço para respondê-la aqui era realmente para ser trabalhada em sala tá bom se quiser dar uma olhadinha ler disciplina mas basicamente o que vocês precisam fazer hoje é acessar o texto e realmente fazer o fórum da disciplina tá certo lembrando que esse fórum já vale um ponto da nota subjetiva tá bom pessoal eu vou encerrar então tá certa a aula gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida se querem perguntar mais alguma coisa hoje foi uma aula realmente muito mais assim para ter contato com vocês para explicar como é que vai ser a nossa disciplina compartilhar as nossas aflições mas aí realmente na próxima aula a gente inicia com o estudo da lei de introdução às normas do direito brasileiro tá bom tá certo professora eu já entendi tudo tá bom tá certo alguém tem mais alguma dúvida quer perguntar alguma coisa muito obrigada pela presença de vocês pessoal tá certo e aí novamente qualquer dúvida fiquem à vontade mandem mensagem vocês sabem que vocês têm o meu whatsapp então fiquem à vontade realmente para mandar mensagem eu queria só um favor eu vou postar para vocês daqui a pouco para acho que o administrador do grupo do whatsapp é a Tamiris né para realmente inserir os novatos nessa no grupo do whatsapp para que a gente possa compartilhar então vou só pegar aqui da própria da própria plataforma do excel própria planilha do excel para que o administrador do grupo de whatsapp possa inserir essas pessoas tá bom pessoal ótimo pronto perfeito acho que são seis alunos se eu não me engano seis sete alunos é não professora cinco deixa eu ver que eu posso estar me confundindo com a turma da manhã é coisa bota lá no grupo tem um monte de gente que é é administradora do grupo é quase toda turma tranquilo ótimo não mas essa daí Carla é a que o nosso líder o Alan criou mas aí não vingou não era só para material não tranquilo eu fiz foi só aí ninguém coloca nada lá a gente só vou usar um grupo mesmo é verdade eu acho que nem tem necessidade o grupo normal de vocês é que vocês acessam só para vocês inserirem essas pessoas até porque eu realmente queria recepcionar esses alunos novos da melhor forma possível já que a gente não vai ter o contato presencial eu realmente queria que eles estivessem já inseridos no grupo da turma pudessem contar realmente com a experiência de vocês já do semestre passado pudessem recepcionar esses alunos da melhor maneira possível já que a gente não vai ter esse contato inicial presencial vamos mostrar aí o nosso calor humano através das redes sociais com os alunos novatos tá bom mas depois eu passo para vocês já estou com os telefones posso passar para vocês inserirem se tem um monte de administrador acho que qualquer pessoa pode adicionar tá bom pessoal muito obrigada pela presença de vocês tá certo na próxima semana nós nos reunimos perfeito também espaço sim nós vamos nos reunir novamente aqui no times e aí eu vou começar um pouquinho mais cedo às oito horas tá certo realmente próxima semana é o que dia 24 eu não sei se a faculdade vai ter uma posição já a respeito do retorno ou não acredito que pelo menos na próxima semana sim tá certo professora a senhora que está de perto a senhora acredita que a gente vai ter aula presencial esse ano ainda eu realmente eu tenho essa impressão que sim agora eu realmente tenho minhas porque realmente lá em São Paulo por exemplo eu tenho alguns colegas em São Paulo algumas faculdades já disseram que esse ano não mas no sul do país eu tenho amigos que sim já retornaram já tem previsão para retornar inclusive em setembro o caso do Cearec é o seguinte no caso do nosso estado eu percebo que o Camilo ele vai dando decisões é uma percepção minha política ele vai dando decisões mensalmente então quando a gente começou essa quando nós começamos essa quarentena esse isolamento social em março havia uma previsão de que não o isolamento começa agora mas vai ficar por três semanas então todo mundo meio que achava pelo menos inicialmente que as aulas retornariam em abril e aí em abril ele não vai ficar até maio e aí em maio não vai ficar até junho e aí quando chegou junho em maio todo mundo já sabia não volta mais esse semestre mas é também professora eu acho que assim em abril em maio foi o período mais crítico foi o pico todo mundo já sabia em abril todo mundo já sabia que olha eu tinha a menor condição de voltar em maio e quando chegar junho ninguém vai querer voltar para ter duas semanas de aula né então por isso que eu tenho minhas dúvidas por exemplo se ele dissesse se ele dissesse agora a escola da minha colega não vai funcionar não vai funcionar ela disse que não ia funcionar e não vai